Brasil do ouro, Brasil da prata, Brasil do pala, coxê da mulata Um Brasil que é lindo, outro que fede, o Brasil que dá é igualzinho ao que pede Pede paz, saúde, trabalho, dinheiro, pede pelas crianças do país inteiro Tem um Brasil que soca, outro que apanha Um Brasil que saca, outro que chuta Aperte e ganha, sobe e desce Vai a luta, bate bola, 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 bola Eu apaixonei pelo som da voz dele, do violão, a maneira que ele tocava violão Ele falava, pô, tinha que jogar violão Tá aí, eu vou ser músico, eu não tinha pra onde ir, não tinha o que fazer, entendeu? Não sabia o que fazer, eu falei, eu vou ser músico Eu entrei numa loucura, assim, viaja minha mãe, meu pai, minha mãe Falar, porra, cara, tu não estudou, fez porra nenhuma Não tem emprego, foi expulso do exército, não tem casa pra morar Porque esse monstro tá maluco, eu não vou te dar guarinho Eu vou do S, para o E, para o espaço J, para o O, para o R, para o G, para o S Eu sou a gente representando a cultura do hip-hop Não tem gulgura em moção, eu sou o primeiro do hip-hop Eu vou do moção, vou fazer de maneira diferente Tiro o olho do coração, tentando usar mais a mente Ponto a barreira na minha frente, mas sou persistente Porque eu estou aqui com todo mundo e toda essa gente Segura a bronca, dou um, dois e mantenha calma Seu vacilo, a filha da mãe rouba toda a minha alma Entra a Fernanda e sai a Fernanda E quem paga é o povo, por falta de cultura Vai votar nele de novo Enfrenta a linha que eu sou, e estou na linha de frente E os cadeiros filhos secam, a chapa tá quente Música Na praia olhando pro mar 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 Beleza! Pela Guada da Mangueira, psicopédia no samba! For a long time, samba was rejected by the authorities. But in particular, in the favelas or slums, the people kept it alive. The samba school in the favela district of Mangueira was one of the first of its kind in Brazil. Here, the people are as proud of the samba school as they are of the football teams. They almost giờ virus, she just потом средens Of course even if you want this, I never know about spirits. But this is really quiet, for adults to come especially Abertura 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 O que mamãe gostava muito de cantar, então eu gosto de cantar também, né? Eu cheguei ao mesmo lema dela. A mamãe era maluca pro carnaval. Ela desfilou num domingo e morreu na segunda de carnaval. Ela morreu do jeito que ela queria. Uma época ela tinha conversado conosco que gostaria de morrer no carnaval e faleceu no carnaval. A mamãe era maluca pro carnaval. A mamãe era maluca pro carnaval. Aí a gente escuta funk. A gente anda na rolaria e já escuta funk. Costuma dizer que o funk e o samba, né? O funk e o samba, ó... É isso, estão colados. Não adianta separar. Você vai subir o morro, não é qualquer morro, não é só mangueira não. Você vai escutar muito mais funk do que o samba, do que o pagode. É impressionante como é que o funk tem a sua raiz embasada numa comunidade carente. Do you wanna get Franky? Do you wanna get Franky? Do you like James Bryant? Do you like James Bryant? So, it's got to be Franky. 1, 2, 3, Make It F**k! Tire, way You club you wanna be? You can't do that, why you ain't it? Tire, way You are! Musicalmente, o fangnata tem uma coisa interessante. A bateria tradicional tem os tontões, tem os pratos, os hi-hats. Então eu tenho cada elemento fazendo isso. Os tontões, eu tenho repiques e tamborins. Então eu tenho dois repiques ali, três tamborins. Tem um tocando hi-hats, tocando prato. Então essa coisa da bateria, do baterista, sai e se transforma, na verdade, numa grande percussão de escola de samba. Então é surdo, caixa, repinique, tamborim de escola de samba, fazendo papel pop, funk, rock. O baixo anda, a guitarra anda, o naipe anda. E dentro dessa variação de levadas, o repique sempre faz a levada de samba. Por qualquer ritmo que a gente toque, o reggae, o funk, o pop, rock, o repique vai estar sempre tocando samba. Tu, 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 tu Pelo ver, Pelo ver, Pelo ver, Pelo ver, Pelo ver. C'est de odissias, Pelo ver, La Sex Machine ! Pelo ver, Pelo ver, Pelo Ver. Foi o que la pasta ! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 4 1, 2, 3, 4 a gente vai mostrar a Marisa Monte então com isso você vai estar ajudando a que a gente cresça aqui também que a gente tenha mais oportunidade e eu queria agradecer a gente tem que agradecer aos parceiros que tornaram possível esse show, esse programa que é o Banco Espírito Santo muito obrigada, muito obrigada a Rhythm Foundation pelos shows maravilhosos que vocês trazem pra gente e muito obrigada também aos voluntários que estão aqui, né sempre atendendo o telefone de vocês obrigada a todos vocês e a gente espera que vocês liguem gente, não adianta só assistir bora ligar, que é muito importante se você quiser doar online você pode doar pelo www.wpbt2.org www.wpbt2.org liga agora ou doe online tá bom, né Jim? exatamente, exatamente isso é muito importante vocês ligarem 1-800-222-9728 ou em Miami 305-949-1922 isso é um voto isso é um voto do brasileiro pra ter mais programação brasileira aqui no canal 2 o canal público que depende de vocês esse canal é nosso é de todos da comunidade aqui no sul da Flórida seja americano, cubano, latino, europeu não importa esse é um canal nosso e aqui tem um espaço pro Brasil também então, tendo mais respostas mais doações dos brasileiros podemos ter mais programação mais cultura brasileira aqui no canal 2 ligue agora 1-800-222-9728 em Miami-Dade 305-949-1922 Música 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 Enjoying the samba music right there with Seu Jorge and Velha Guarda da Mangueira the old guard of Mangueira the songwriters the old school of the Mangueira samba school such a traditional school of samba in Rio an incredible institution not only of music but for the whole neighborhood of Mangueira and this documentary Mora do Brasil has shown so much not only of music and entertaining us with the music but showing the culture of Brazil you know the countryside of Pernambuco all the educational programs the social programs of the drum ensembles and dance ensembles in Bahia in Pernambuco that we saw earlier what a fantastic documentary donate $75 and we'll send you the entire documentary so much more that you can enjoy at home we've only showed you a little bit here tonight and how amazing it has been to enjoy what we've seen with Mangueira with Margarete Menezes with Carnaval in Bahia with Frevo in Olinda in Recife beautiful beautiful cinematography in this documentary so many extras in the DVD as well so we want to send this to you we want to put this in your mailbox and you can enjoy it home with your family with your friends perhaps you have a friend who would incredibly enjoy this DVD you can give it as a gift as well and you can have both for $90 call now and donate $90 and we'll send you double the amount of DVDs we'll send you to the incredible concert of Marisa Monte live in Rio and the More No Brasil documentary film here that we've been just showcasing and in just a few minutes we're going to showcase Marisa Monte live that's coming up in just a few minutes we're only in the middle here of Brazilian Night and Channel 2 Ainda falta Ainda vai começar um show maravilhoso filmado no Rio de Janeiro da Marisa Monte ao vivo e vai ser incrível a Marisa poxa é uma das maiores artistas que nós temos no Brasil E as pessoas vão ficar com mais vontade de ir ao show de ligar pra doar pra poder ir ao show da Marisa Gente deu pra matar um pouco da saudade do Brasil há quanto tempo você não vai pro nosso país há muito tempo seus filhos conhecem o Brasil por esse documentário deu pra gente matar muita saudade eu matei pelo menos e aprendi muita coisa muita coisa que eu não sabia isso só foi possível porque a gente está tendo esse espaço aqui no Canal 2 e isso se deve aos parceiros que a gente tem que é o Espírito Santo Bank muito obrigada pela parceria Freedom Foundation muito obrigada pela parceria aos voluntários que estão aqui atendendo aos telefonemas você que está assistindo precisa ligar também gente a gente depende da ajuda de vocês o Canal 2 depende da ajuda de vocês é só ligar 1-800-222-9728 ou em Miami-Dade 305-949-1922 se você quiser doar online www.wpbt2.org e é isso aí a gente precisa dessa doação pra gente ter mais oportunidades se eles verem que vocês estão gostando a gente vai poder ter outras oportunidades como essa como o Jim disse a gente vai ter um show da Marisa Monte aqui daqui a pouco e vai ser super importante e vocês vão poder matar a saudade mais da Marisa Monte e se você quiser doar 75 dólares você vai receber como um agradecimento né Jim um DVD do Moro no Brasil desse documentário maravilhoso se você puder contribuir com 90 dólares você vai receber além do Moro no Brasil o DVD também da Marisa Monte que vai ser super especial que é o que a gente vai assistir daqui a pouquinho exatamente a Marisa Monte tá vindo aí o programa tá vindo aqui agora e ela tá vindo aqui pra Miami Beach com um show maravilhoso dia 24 de junho no Fillmore Miami Beach e a gente vai ter informações sobre pacote VIP ingresso e pra você conhecer a Marisa Monte aqui em Miami Beach tá bom vamos desfrutar do show aqui no canal 2 Marisa Monte here on channel 2 we would like to thank area code 55 for providing food for our staff and volunteers this evening